Última semana, estamos chegando, hein? Na parte de bíceps do DTP, eu gosto de variar entre a rosca alternada e a simultânea. Não é obrigatório fazer isso, é apenas algo que eu gosto de fazer e às vezes eu faço quando chego mais próximo do final do exercício, quando o bíceps já está muito fadigado. Mantenha-se sempre hidratado. Dá uma paradinha no meio às vezes, é necessário. É comum no DTP errar a carga, mas às vezes, apenas um breve descanso no meio do exercício pode ser o suficiente para terminar a série. Mantenha-se sempre hidratado.